Falar em mar, para nós, o nosso conto, se madrigar Falar em mar, para minha dama, me deixar A minha dama, fazer problema, mais comigo, mas não vai dar Todos nós se chamamos, Shé, não quero mais, não estou gostando Como você cresce, estou como vinha da puta, nem não está a parar De me falar mal, sempre está a me falar mal Quero arranjar uma coisa que eu não quisto a gostar Falar mal da minha esposa, mandar me deixar cair, não sei Eu sou Firco-Solo E eu hoje vou acabar com aqueles que andam, me falarem mal Do lado, do lado, sobre as minhas coisas que eu devo fazer Mas eu não faço nem nada, eu não sou de brincadeira, não sou marginal Falar que eu sou um nho, me deixe ele, namoro também como esquina Ficina não pode chorar, isso não vai acontecer nenhuma nada pro problema aqui Eu me namoro como mulher que fala outra língua, nem pro problema Sou isso, eu invejoso, eu sou invejoso, sério, invejoso Brincar mal comigo Falar a coisa da maneira, pra ganhar maneira, acho que lá em casa não tem maneira Trabalho sujo, falar mal sujo, comigo sujo, isso não é cura sujo Também eu hoje vos falar que isso não é bom, as suas maneiras que está a fazer Mas eu também tenho meu amigo, que está culpado por causa disso Tem uma dona que falou todas as coisas que não são Porra, mas dona coisa Mas tem mesmo certeza De dizer isso Falar que esse jovem vai te dar grávida Tem uma dona que está falando Deu renda coisa Tem uma dona que está com ela Tinha me louco, você tem Falar que está com ela Principal de aqui Com as suas maneiras que está com ela